Música Cai número de mortes em rodovias da região Coaching é o profissional que trabalha para que haja harmonia em gestão de empresas familiares Corrida marca aniversário da Floresta Nacional de Ipanema em Iperó Qual é a química que une duas pessoas? A explicação para as reações do corpo apaixonado nesta edição Música Está no ar, o Noticidade com Simone Marqueto Olá, boa noite Para quem mora em São Roque e precisa do transporte público, o serviço de ônibus voltou a funcionar normalmente Houve uma paralisação hoje que durou duas horas Funcionários cobram pagamento do vale-refeição e horas extras A aviação São Roque disse que até quarta-feira os pagamentos serão realizados A empresa presta serviços de transporte coletivo municipal em São Roque E também em linhas intermunicipais para Mairinque, Alumínio e Ibiúna Olha, ainda falando sobre as estradas O transporte, as concessionárias que atendem rodovias da região Informaram que no feriado Corpus Christi O número de mortes nas estradas da região caiu em comparação ao mesmo período do ano passado No sistema Ayanguera-Bandeirantes, região de Jundiaí Foram registrados 92 acidentes com 55 feridos e duas mortes Duas a menos em relação a 2014 Segundo a concessionária que administra o sistema Castelo Raposo, região de Sorocaba Houve queda de acidentes também Até domingo foram registradas 21 ocorrências sem vítimas fatais Atropelamento acabou em morte na rodovia Mário Batista Mori, em Tatuí Hoje pela manhã, um idoso de 70 anos foi atingido por um carro quando atravessava a pista A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu A falta de punição pode ser motivo da frequência nos casos de explosões a caixas eletrônicos Em Sorocaba, bandidos agiram novamente, desta vez em um supermercado que fica na Zona Norte A ação aconteceu em um espaço anexo ao estabelecimento na Zona Norte da cidade A explosão foi tão forte que chegou a abrir um buraco na parede onde estavam localizados os caixas Para intimidar os vigias, antes de fugir, criminosos dispararam vários tiros na porta do supermercado Alguns disparos atingiram esta farmácia que também funciona no local A quantia elevada pelos bandidos não foi divulgada Este foi o terceiro ataque registrado aos caixas eletrônicos deste supermercado só este ano E houve explosão também em Itupeva, no bairro das Pedras O caixa eletrônico danificado por bandidos também ficava em um supermercado da cidade A Polícia Militar Rodoviária apreendeu mais de 100 mil reais escondidos em um fundo falsificado de um caminhão A abordagem foi na rodovia Castelo Branco O motorista contou à polícia que o dinheiro foi de uma carga contrabandeada de cigarro Que trouxe do Paraguai para Sorocaba Ele foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de lavagem de dinheiro Um homem foi preso suspeito por tráfico de drogas no bairro Nova Capela, em Capela do Alto Segundo a Polícia Militar de Itapetininga, ao avistar a viatura o homem tentou fugir Na fuga ele jogou uma sacola no chão e entrou em uma casa E na sacola havia drogas, dinheiro e uma câmera digital Ele foi encaminhado à delegacia da cidade A gente reforça a nossa campanha, a TV Sorocaba SBT contra as drogas Porque elas trazem muitas consequências Uma mulher esfaqueou um homem dentro de casa na vila Rio Branco, em Itapetininga Segundo a Polícia Militar, a vítima se dirigiu ao pronto-socorro Onde os funcionários acionaram a PM que a encontrou Os dois moravam juntos e confessaram que as brigas eram frequentes Ela foi encaminhada à cadeia de Votorantim O homem está internado Em Cesário Lange, um homem foi detido por agredir a própria mãe Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que o filho deu socos e pontapés no rosto dela Ele foi preso e permanece à disposição da Justiça A vítima, apesar das agressões, passa bem O secretário de Educação de Sorocaba, José Simões, foi exonerado do cargo hoje Segundo a nota oficial da Prefeitura, o próprio Simões fez o pedido ao prefeito Antônio Carlos Panunzio Quem assume a pasta de maneira interina é o professor Flaviano Agostinho de Lima Problemas no trabalho, todo mundo já enfrentou ou continua enfrentando Faz parte da rotina, são opiniões diferentes Mas quando isso passa a causar prejuízo, aí o empresário deve ficar atento Principalmente em empresas familiares Para que os relacionamentos fiquem harmoniosos, entra a ação o profissional coach Veja a reportagem Receitas caseiras e tempero inigualável Apenas alguns dos segredos do sucesso dessa padaria e restaurante de São Roque Para sobreviver mais de 25 anos, foi preciso mesmo saber conciliar negócio e família A maioria é o proprietário, mas hoje são as filhas que colocam a mão na massa Um orgulho para o empresário E elas abriram mão para socorrer o pai e a mãe Fieram com ideias novas, com metas novas E estamos lutando, acho que elas estão de parabéns Só que quem observa nem imagina que essa combinação gera sim conflitos Realmente tem, tem toda hora e tem todo dia, né? Porque a gente, na verdade, quer que a coisa rode, Ana Então às vezes, se um dá uma tutubeada, outro vai Mas é tudo, fica aqui, lá em casa, não leva nada para casa Segundo pesquisa do Sebrae, o número de pessoas que ganham a vida com empresas familiares Corresponde 60% dos empregos formais no Brasil E 62% de todo o produto interno bruto do país provém desses negócios Pois apenas 5% das empresas em família no Brasil chegam à quarta geração A cada geração muda toda uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento Em que a continuidade disso é complicada E para auxiliar os empresários a atingirem o objetivo Surge a figura de profissionais como o Silvano, o coaching O termo surgiu em universidades americanas Para definir uma espécie de tutor particular E com o tempo foi usado para se referir a uma espécie de treinador De atores, cantores e atletas Hoje a atuação é grande em empresas familiares Primeiramente a gente tem que trabalhar esses dois lados e separar isso de forma que Tanto para a empresa como para a família Cada um entenda a sua posição dentro de todo esse sistema Esse era o dilema familiar empresarial na loja do ramo de antenas do Antônio Trabalhando ao lado da esposa e filho, sofreu com atitudes inadequadas Aos poucos nós deixamos de ver o cliente entrar Ou seja, continuamos discutindo com a presença do cliente Aí, olhando para nós mesmos, precisamos acordar para isso As consultas com coaching empresarial foram divisoras de águas na gestão do negócio Aumentamos a nossa clientela Isso é que sustenta a empresa, os clientes E também na questão de separar as coisas Seja qual for o ramo, o sucesso entre família e negócio requer entrosamento A partir daí fica muito mais fácil Deixa de ser impossível Sucesso Sucesso, sempre Bacana A dica agora é para você, morador de Sorocaba As casas do cidadão da cidade passaram a oferecer três novos serviços Confira Os atendimentos do SAI, do posto da CPFL e da Prefeitura Do Centro Judiciário, da URBIS e dos Correios Permanecem E os novos serviços estão disponíveis nas seis unidades de Sorocaba De acordo com o coordenador da Casa do Cidadão da Zona Norte e da Zona Oeste Podem ser solicitados agora no mesmo local A poda de árvores, medicamentos de alto custo e equipamentos de saúde E ainda dar entrada no requerimento para o benefício da lei do gemelar É preciso somente apresentar a documentação correta A poda de árvore é necessário Documentos pessoais do proprietário Juntamente com o carnê de IPTU atual Solicitação de medicamentos de alto custo Documentações pessoais do paciente Comprovante de endereço do paciente Cartão SUS E a receita médica com a solicitação devida Lembrando que, ora, o paciente esteja acamado Qualquer pessoa pode vir trazendo essa documentação, pode fazer o pedido E a lei do benefício pró-gemelar Inicialmente você tem que estar cadastrado no nosso banco de dados Você tem que trazer o comprovante de endereço Esse comprovante de endereço atual e dois anos Documentos pessoais e das crianças A certidão de nascimento e a carteira de vacinação em dia Na semana passada, bandidos invadiram o local Ao todo, foram levados 17 computadores completos E três televisores de 42 polegadas O material foi recuperado Dois homens foram presos E o menor de 17 anos levado à delegacia E depois liberado ao pai Atenção contribuintes A Receita Federal liberou hoje A consulta ao primeiro lote De restituições referentes À declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2015 Para fazer a consulta, acesse o site Receita.fazenda.gov.br Ou tenha as informações também pelo telefone 146 Vou repetir 146 E o dinheiro do contribuinte deve estar disponível No dia 15 de junho Tchau